Tenho uma mensagem para estes vitorianos que se juntaram aqui, Rui. Eu venho a um jantar de amigos, com muito gosto. Obrigado, amanhã ou esta noite tenho que ir já para o Seixal, que amanhã há muito trabalho pela frente e era só isso. Bom trabalho a todos e obrigado. Obrigado.